P90 Preulas, trazendo pra vocês aqui 3x3, opa, Mundi vs GE hein, bora lá, partida anterior aí, o vídeo anterior pra ser mais exato galera, é, que eu postei aí no canal, a gente perdeu, opa, cadê, cadê, não vi não hein, esse cara joga demais, ô vagabundo, ô beijudo, é galera, esse cara joga bastante, joga muito, tem o cara aqui velho, é não, vou morrer, tá preula velho, quem desses ali, 3 cara ali velho, tá de 12 lazareno, aí galera, como eu tava falando, olha lá, os caras jogam pra caramba hein, vamos ver velho, perdendo ou ganhando essa aqui, eu vou postar no canal também hein, olha só, toma pombo, toma lombo, tá preula hein velho, será que vai ser mais, mais uma derrota aí pra nós hein galera, canal, os caras aí tá pegando meu pé, o cara aqui velho, o cara tá abusado de 12 ô vagabundo, vai lá ainda, quase me levou, ah tá preula, é, os caras tão pegando meu pé aí galera, porque eu não tô postando derrota galera, galera é o seguinte, se eu, se eu gravar, eu posto, bem, hoje eu tô aqui na sogra, aqui já nove, nove burdoada da noite já, olha aqui o cara aqui velho, ó, olha, morreu, aí eu tô gravando, fazendo o possível aqui galera, pra eu narrar pra vocês aí, que só de música não tá rolando não né, lá na frente ó, lá na frente ó, banda de vagabundo, se liga no, se liga aí no ouvido velho, olha aí, só entrar toma hein, toma vagabundo, eita, hehehehe, olha aí, o beiu dele tá abusado hein, acha que é a cara da mãe do João ou não, vagabundo, tem que brincar que vocês tomem hein, aí galera, tô fazendo o possível aqui pra não errar pra vocês hein, tô aqui no quarto aqui, fechei a porta, pra sogra não escutar aqui eu tô narrando em casa, tá não, vagabundo, que às vezes eu, me exalto aqui né, não posso xingar muito não galera, não posso falar muito palavrão não, tô na sogra e também o youtube aqui tá pegando meu pé velho, o filho tá dando restrição aí ó, ela entrou a hora de doze lá na frente ó, olha, o Steven né, abusado, toma vagabundo, morri, tá bom, tá bom, pelo menos eu levei, galera, tá chegando nova atualização pra nós aí hein, fica ligado hein, duas armas novas pra nós, uma sub, possivelmente o outro fuzil de assalto né velho, vou trazer em primeira mão pra gente hein, cara tá de cara velho, eu odeio essa arma mano, eu odeio essa arma velho, cara elite aí ó, vai na bunda aqui dentro ó, cadê, vou pegar na faca hein, vou pegar na faca hein, vou pegar na faca, vou atirar o print, toma, galera, você viu que eu deu um corte aí, sabe o que aconteceu velho, peraí, 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 eu fui tirar o print, e sem querer galera, eu apertei o botão de, de travar a tela velho, de travar o celular, aí, peraí, peraí, cadê, tem não, aí a gravação para velho, eu achei que não ia conseguir voltar com a gravação, por sorte eu consegui galera, vou conversar um pouquinho menos aí, estamos me extraindo mais aí ó, olha, finalzinho hein, lombo, hehehe, finalzinho hein, tá preulo vagabundo, conseguimos a primeira aí galera, só manter hein, só manter, Fiquei em segundão, tá bom, 3x3 top aqui velho, galera, é o seguinte, essa aqui ó, é a terceira partida, a segunda partida, eu não vou colocar no canal não, vou até excluir depois, o parceiro aí do, nossa aí ó, do clã do GE, caiu no meio da partida, aí ficou 3x2, olha lá, olha lá, olha lá, vou morrer, no, no mapa o que não, a gente ganhou, só que eu acho desnecessário né velho, granada bem jogada hein, olha lá, opa, hehehe, tem que, eu acho desnecessário galera, colocar um 3x2 aí no, no vídeo, é, a gente ganhou mais, eu acho desnecessário velho, apostar para quê, 3x2 para mim não, não conta não, melhorzinho de 3x2 para estar 2x0, então é 1x0 hein, para a gente, conversar aí galera, é foda velho, a gente joga, sem muita tensão, olha lá, a treula velho, detonou hein, que que é isso, opa, o mortal aí também aguenta pra caramba velho, esses caras estão investindo pesado hein, olha a granada, na trava hein, será galera que a gente vai conseguir uma vitória em cima do GE, ideia, vídeo anterior, vou deixar no card aí em cima para vocês agora, a gente perdeu hein, toma, abriu hein, ai, eu vou postar aí também galera, ó, em breve aí para a gente, gente, a gente jogou um 2x2, logo depois do vídeo anterior que eu postei, eu e o Stevens, opa, a granada bem jogada hein, aí a gente perdeu um 2x2 galera, vou postar para vocês aí, aqui, a estratégia deles foi bem boa, é, conseguiram, opa, conseguiram matar primeiro galera, quem mata primeiro aí em 2x2, ou 1x1, e voltar para base na defensiva, 95% de chance de vitória hein, e essa foi a estratégia que eles usaram velho, foram boa, foram, teve êxito, e a gente acabou perdendo, mas tá bom, em breve vai ter mais 2x2 para a gente, é do mesmo time, e a gente vai jogar um pouco mais cauteloso, o Stevens não está muito entrosado em 2x2, e eu e o Down tá, ai galera, ai, tô jogando aqui velho, tô jogando conversando aqui, tá difícil, vai vim, cuidado hein, vai vim para aí ó, ai ó, tô falando, galera, já deixa o like aqui, compartilha o vídeo aí ó, deixa um comentário, escreve qualquer coisa aí, escreve qualquer coisa mesmo, literalmente aí nos comentários, comentários, beleza, beleza, vai dar um engajamento aí para a gente, tá a preula, hehehe, thank you, eu fui o invasor agora, opa, é, e galera, confere também se o sino está ativado, todas as notificações hein, porque a galera aí tá se inscrevendo, e não tá ativando, vagabundo, o sino, notificações, e, opa, 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 tá, problema, e galera, e 30% de quem tá assistindo os vídeos, não é inscrito hein, só uma imortal, corre não, vagabundo, corre não, lazarento, cadê o seu, e tomar facada hein, e tomar facada hein, corre, 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 e tomar facada velho, e cutucar, e dar cutucada hein, aí galera, 30% não é inscrito aí velho, se inscreva aí galera, Opa, é essa, é essa, ah, eu mirei embaixo, o cara parece inscrito, me matou velho, da preula hein, é isso aí galera, 2x0 velho, vamos ver o placar e vamos ver se o cara, se eles vão ir melhor de 3, ou melhor de 5 hein, é isso aí galera, provavelmente aí vão melhor de 5, se a gente conseguir galera, ganhar essa aqui, aí já finaliza velho, já finaliza aí, aí se eles ganharem vai ficar 2x1, aí a gente vai jogar mais uma, pra ver se vai ter empate, beleza, Relaxa, 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 de boa, de boa, o Rocha era nosso, mas, é a mesma coisa, não muda nada não, galera, vocês lembram do solar que eu tinha antigo, e o A20, quando eu jogava nesse mapa aqui ó, Paga na IPTU em, Dê-ká velho, heheheh, Entio do bokiwi velho, bora bora, 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 só volta hein, só volta hein, ERO DO Bokiwi, mais, Nós, Tocfa perdendo, Ah, galera, o celular cordilava aqui nesse mapa aqui, velho. Toma, bullet. Nesse mapa aqui, velho, travava demais, velho. Nossa, era tanta raiva, era tanto muro, tapa no celular. Opa, aqui, 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 aqui. Ah, periodeu não, hein. Esse mortal é quase imortal mesmo, velho. Os caras aí aguentam pra caramba, pô. Jeta investir em pesadaça aí no jogo. Galera, é todo bilionário aí também, né? Hehehehe. Cadê? Olha o cara aqui, velho, invadindo a base aqui, ó. Esse bullet aí tá muito abusado, hein. Cadê? Legal, calção, hein. Boa. Que data que vão vir, velho. Não dá nada. Lá, ó lá, ó lá. Lá na frente. Tá faltando um discord aqui, velho, no nosso squad. Eu tô falando que esse bullet aí, prof, esse bullet aí, ó, tinha que ser abusado. O inimigo dele. Cadê, mano de vagabundo? Pô, para, os caras, ô galera do squad aí, ó. Tá assistindo, vai assistir o vídeo aqui no canal. Usa o radar só quando for necessário, velho. Aí, ó. Preciso de anti-radar também, pô. Tem que guardar um pouquinho. Vou pensar em segurar aí o radar e o anti-radar aí, ó. Ou usar na hora errada, não adianta não, velho. Aí. Aí, ó. Usou o anti-radar na hora errada, pô. Agora, os caras usam o radar e a gente tá assistindo o anti-radar aí, ó. Tá vendo? O cara tá aqui em cima, velho. Aí, mortal. Tá aqui em cima, hein. Tá aqui em cima uma trocação, consegui ganhar, né. Lola, fica quieta aí. Vai brigar com eles, não. Tá chorando querendo brigar aqui, velho. Aí, acabei morrendo. Que olharia. Aí, que nem agora. Usei o radar aqui pra ver onde eu tava os caras. Os caras tá escondidos lá atrás, velho. Tem que ter lógica. Não usar o radar, não tem radar. Olha lá, olha lá, olha lá. Ali, não. Boa. Boa, Steve. Steve, deu uma facada, né. Uma cantonada ali, velho. Eita, buzada, né, esse garoto. Já fui pro saco. Tá, preula, galera. Finalzinho aí, ó. Se a gente virar, velho. Tá, preula. Olha o Steve dessa, escapou, não. Ei, 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 ei. Ei, bem, outro. É, galera. Deu nóis aí, ó. 3x0. Provavelmente não vamos mais, hein. Em breve aí, galera. Vai ter o 2x2 aí que a gente perdeu, beleza. Essa aqui deu nóis, velho. Tipo, um pouquinho mais entrosado. A gente precisa jogar desse jeito aí, ó. Jogar junto. E... Jogar mais, hein. Pra gente treinar. O mesmo squad. Vamos ver aqui, velho, no chat aqui, no... No lobby aqui, pra nós ver se vai ou não vai mais. GG. Vai não, hein. Top, velho. Top, top. Vai não. Thanks. É isso aí, galera. 3x0 pra gente aí, ó. Um dia a gente perde. Outro dia a gente ganha. O jogo é isso, né, velho. Tamo junto. Valeu e fui.